A saída das viaturas dos bombeiros poderia ser para atender mais uma situação de incêndio dentro de uma casa. Mas hoje foi diferente. O objetivo é orientar a população de como prevenir o acidente doméstico, que segundo o Ministério da Saúde, é a terceira maior causa de morte no país. Sempre que possível, está lá o botijão fora da edificação. A questão de segurança é que se vazar gás, o gás vai para o fundo, vai para o chão. Então, se ficar fora, não tem problema. Ele se dissipa aqui, não. Ele vai ficar dentro da residência. A Operação Alerta Vermelho faz parte das comemorações do Dia Nacional do Bombeiro. Na primeira semana de julho, também serão realizadas palestras, exercícios simulados de combate a incêndio e demonstrações de atividades desempenhadas pela corporação. Mas, principalmente, fortalecer a campanha de orientações sobre os riscos de acidentes em residências. Em Florianópolis, visitamos a comunidade carente da Ponta do Leal, na região continental. Os bombeiros analisaram a segurança do local, os pontos vulneráveis, como rede de energia elétrica, uso de gás, líquidos, inflamáveis, velas e fogões. Uma aula de segurança para este frentista que mora na casa com a esposa e três filhos. É muito bom, a gente sempre cuida muito para não acontecer nada e agora vamos ver se a gente consegue colocar para a rua. Botijão dentro de casa, ligações clandestinas de energia e eletricidade expostas representam 50% das ocorrências de incêndio, principalmente em residências vulneráveis como casas de madeira. Essas comunidades mais carentes, geralmente as características construtivas desses locais são mais precárias. no que diz respeito principalmente à fiação elétrica e o uso de gás, evitando, por exemplo, sobrecargas de energia na rede elétrica e conscientizando os moradores a respeito do correto uso do sistema de gás GLP. Em caso de emergência, se deve entrar em contato imediatamente com os bombeiros pelo telefone 193.